Fala pessoal, agora vai, pegou? Muito bom, vamos lá. Como eu fui aprovado em 15 concursos públicos, é a live de hoje, beleza? Eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu fiz para poder passar em 15 concursos públicos. 6 na área policial, 3 no tribunal e os outros foram concursos avusos, né? Guarda Municipal, Prefeitura Municipal de Caruaru para agentes de saúde. Passei para alguns concursos aí, de nível municipal, de nível estadual, beleza? Só que os mais importantes são os concursos que eu passei na área policial, porque foram os concursos que mudaram minha vida, beleza? E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que querem seguir a área policial. Então, por isso que eu falo que a parte dos concursos policiais é muito importante. Deixa eu ver aqui, quem está ao vivo, fala aí para a gente ver. Quem está ao vivo, fala na live aí do YouTube. Está um delay, vê se arrasta para cá para ver se o delay está agrindo ali. Não, está normal, né? Beleza, então vamos lá. Quando vocês forem falando aí no chat lá do YouTube, aí eu vou lendo as mensagens, beleza? Que eu quero saber mais ou menos de onde vocês estão falando. Que é para a gente ter uma noção aqui e para poder direcionar melhor. Quem está aí no Instagram, diz aí de onde você está falando. Diz aí, o estado ou a cidade, né? Se for uma cidade aqui de Pernambuco, eu vou saber que é de Pernambuco. Agora, se for uma cidade de outro estado, talvez eu não conheça. É bom você falar estado e cidade, beleza? Então, fala aí de onde vocês estão vindo. Claro, está vindo de Recife. Taf Forte é de Caruaru. Quem mais? Aqui ficou mesmo em cima do chato, seu bizonho. Quem mais? Quem mais? E aqui na minha garrafa. Foi bom. Mauriti, Ceará. Muito bom. Águas Belas, Pernambuco. Garanhuns, Pernambuco. Caruaru, Cleide, Caruaru. Aqui no YouTube. Vocês estão vindo de onde, seus bizons? Bora, cadê o povo do YouTube? Fala no chat. Para eu saber de onde vocês estão vindo, beleza? Ipujuca, Pernambuco. Ali, quem foi de Ipujuca foi o Vinícius. Cláudia de Canhotinho, P.E. Agrestina aqui, ó. Gleidson de Agrestina. Paulo de Cupira. Júnior Nóbrega de Caruaru, Recife, Carpina. Ninguém sabe de onde Júnior é, não. Júnior é cigano, beleza? Mas ele está em Caruaru nesse momento. Eu de Gravatar. Eu, Vitinho de Gravatar. Agrestina, P.E. Ali, o Edson. Boa tarde. Com oito milhões de desempregados. Ah, agora fodeu. Não entendi, foi nada aí não, Tiago. É muito grande essa tua mensagem. Eu só sei ler textos pequenos. Bezerros, P.E., aí, ó. Maria. Não é Maria, né? Isso. Maria Alice de Bezerros. Tem uma galera boa. Eduardo, grande professor Everton. Tamo junto, Eduardo. Terra de Papangu. Bezerros é a terra de Papangu, hein? Está em época de Papangu lá, eu acho. Que hoje eu fui, ontem eu fui lá, não foi hoje, sei lá mais, nem sei que dia é hoje. Eu passei e estava lá um bocado de Papangu. Umas máscaras lá, não sei o quê. Betim, Benitim. Não, Benilton. De Bonito. Benilton, de Bonito. Até combina, né? Benilton, de Bonito. Aqui no YouTube tem quem? Paulinho Juazeiro, do Norte Ceará. Muito bom, Paulinho. Passei na PC do Ceará também, viu? Então, se liga aí, galera. Se liga aí. Presta atenção. Eu fui aprovado em 15 concursos públicos. Estudando um edital só. Um cronograma só. E eu quero falar um pouquinho para vocês como foi que eu fiz isso, beleza? Tanto faz onde você está, no celular, no YouTube, no Instagram. Tanto faz. O negócio é você parar e anotar agora. Para todo canto que você for, você tem que levar uma folha e uma caneta, beleza? Se você não tiver um papel e uma caneta, você não vai conseguir anotar o que eu vou falar. Ah, professor, então deixa a live salva. Porra nenhuma. Eu deixo se eu quiser. Beleza? Então, vamos lá, galera. Antes de a gente começar, eu quero que você compartilhe essa live aí com pelo menos 5 pessoas, beleza? Eu vou contar até 5 e você vai compartilhar a live com pelo menos 5 pessoas. Aí eu começo a dizer como foi que eu passei em 15 concursos públicos. Polícia Civil do Ceará, Polícia Civil de Alagoas, Polícia Civil de Sergipe, PM de Pernambuco, PM da Paraíba, Guarda Municipal de Campina Grande, Técnico do Tribunal de Pernambuco, analista do TJPE, oficial de justiça do TJPE e passei também para a Carteira dos Correios, agente de saúde, motorista de ambulância, passei na OAB, toquei o terror, toquei o fudas, beleza? Já que você compartilhou aí com pelo menos 5 pessoas, beleza? Quem compartilhou com 5 pessoas vai ser aprovado em 5 concursos. Tranquilo? Compartilharam? Então, vamos lá. Pau na máquina. Professor, como danado o senhor fez para ser aprovado em 15 concursos públicos? Primeiro, eu quero dizer a você logo o seguinte, eu sou uma pessoa que nunca gostei de estudar, certo? Sou ruim para cacete em português, em informática, em direito, em redação, em matemática, raciocínio lógico, e sou ruim também nas outras matérias que ficam aparecendo aí de vez em quando. Ou seja, eu nunca fui bom em porra nenhuma em termos de estudo, certo? Eu fiz escola fundamental, nível fundamental e médio, eu estudei em escola pública, estudei em 13 escolas públicas. Quantas? 13. Está repreendido esse número. Eu estudei em 13 escolas públicas, 13 escolas públicas. E eu passei 3 anos no terceiro ano do ensino médio. Eu passei 3 anos no terceiro ano do ensino médio. Vocês ouviram isso? Para poder eu terminar o ensino médio, eu tive que repetir 3 vezes. Não foi porque eu estava sendo reprovado ou expulso da escola, não, não. Foi porque eu trabalhava para cacete e aí eu não aguentava chegar em casa moído, ter que trocar de roupa e ir para a escola. Eu não aguentava. Então, o que era que acontecia? Eu não ia para a escola. Quando eu tinha que escolher alguma coisa. Ou dorme ou vai para a escola. Eu dormia. Ou descansa ou vai para a escola. Eu ia descansar. Então, não tinha como ser aprovado desse jeito, né? Inclusive, eu desistia mesmo. Desistia. Mas eu vou para essa porra mais nada. O pessoal aí estuda, estuda, nunca tem nada. Tanto faz. Era a minha mentalidade, beleza? Até que eu comecei a sofrer para cacete. Deixa eu diminuir aqui esse microfone que está dando cada estourada da porra ali no YouTube. A galera do YouTube, fala aí para ver se está tudo certo. Eu acho que não, hein? Mas vamos lá, galera. Eu comecei a trabalhar só em serviço pesado, meu velho. Servente de pedreiro. Eu vendia picolé já naqueles carrinhos de picolé que tem um sininho, né? O cara vai balançando no meio da rua. Olha o picolé, olha o picolé. Um bocado de fresco. Parava no campo de futebol. Picolé, olha o picolé. Eu vendia ali três, quatro, talvez dez. Ia para um canto, ia para outro. Depois fui trabalhar de servente de pedreiro. Trabalhei também no serviço de maqueiro no Hospital Jesus Nazareno, né? E aí era mulher tendo menino. Bicho, era mulher tendo menino a todo tempo, velho. Tinha um dia lá que era de um doutor lá, um tal de doutor Cantarelli. Um doutor que era envolvido com política. Então parecia que chovia mulher buchuda no dia dele, velho. Era mulher buchuda, gorda, magra, pequena, feia. De todo jeito, meu amigo. A gente passava o dia todinho carregando mulher para cima e para baixo na cadeira de rodas, numa maca. E na parte da noite a gente ainda tomava conta do oxigênio do berçário. Então imagine a responsabilidade do cara deixar faltar oxigênio para espirrar tudo lá no berçário. Olha o rolê, todo mundo preso, inclusive o maqueiro. Então era muito foda, correria muito grande. Muito sangue também pelos corredores derramando. As mulheres tendo menino ruim. Pera, doideira, meu amigo. Doideira, já fiz um parto. Um não, vários. Às vezes era de madrugada e a mulher vai nascer, vai nascer e não dava tempo de chamar o médico. Eu digo, ó, aba as pernas, deixa o menino pular de dentro. E bora esperar o médico chegar. Então a gente ajudava a fazer parto também. Era doideira, mano. Estou dizendo a tu. Depois eu saí de maqueiro e fui trabalhar na limpeza do hospital. E eu não era fixo, eu era ferista. Então uma hora eu estava de dia, outra hora eu estava de noite. Uma hora eu estava na limpeza, uma hora eu estava tirando férias do maqueiro. Pense numa desgraça. Não estou cuspindo num prato que eu comi. Mas, porra, ninguém quer uma vida dessa. Eu queria pelo menos ser fixo lá, num cargo só. Mas não tinha como, tinha que ter um peixe na política, enfim. Fiquei de ferista e passei um tempão lá nesse hospital. Fui descarregar caminhão no material de construção. Quem aí já descarregou um caminhão de tijolo, levanta a mão. Quem já descarregou um caminhão de tijolo e um caminhão de cimento. E não era uma vez só não, porque eu trabalhava no material de construção. Então era o dia todo, meu amigo. Descarregando um caminhão de brita. Carregando um caminhão de brita. Quem já paliou brita pra cima de um caminhão? Me diz aí. Eu estou vendo aqui que Lucas já disse que já carregou caminhão de tijolo, brita, cimento. Quem mais aí? Esses fela da mãe aí é tudo boizinho. Nunca se fuder não. Eu de cimento aí, ó. Vem Newton. Adriel. Adriel também já descarregou. Então vocês sabem que o negócio é bruto. Sim ou não, Bruno? Bruno ali no YouTube também, ó. Eu arrancava toco. Muito bom, Evaldo. É pra se arrombar também. Foda-se. Pra tirar a minha habilitação, eu trabalhei no sem terra. Ou seja, um liso trabalhando pra outro liso. Meu avô era sem terra, era semi-analfabeto, certo? E aí eu disse a meu avô que eu queria tirar a habilitação e que eu estava fudido sem emprego. E ele disse, eu arrumo emprego pra você lá no sem terra. Fazendo cerca, cavando um buraco, né, pra botar as estacas. Ou, se não, cavando um alicerce lá de uma obra que um ladrão lá está fazendo. Era um otário que tinha lá que roubava a terra dos outros. Eu digo, eu vou na hora. Fui-me embora trabalhar no sem terra, meu amigo. Era pra se fuder. Era cada lapada no chão. Que saia fogo assim do cavador. E eu tinha que cavar um pouquinho assim. Pegar duas latas. Sabe o que é lata? Duas latas. Ia lá num lajeiro de pedra que tinha. Cheio de água. Aqui se desligou. Cheio de água, lajeiro de pedra. E... Enchi as latas d'água pra botar água num buraco. Pra poder o buraco amolecer, entendeu? Então, foi um negócio da porra. Foi doideira. Foi doideira, entendeu? Mas eu consegui tirar a minha CNH. Trabalhando no sem terra, meu amigo. No sem terra. Beleza. E chegou a hora que eu disse, eu não quero essa vida pra mim, de jeito nenhum. E meu filho nasceu e eu não queria uma vida da que eu vivia, de guiar agora. O que é que eu faço? Eu sou um fodido. Um Zé Ruelo. Um ninguém. E como é que eu vou criar o meu filho nesse mundo se eu não tenho nada? Não tenho emprego. Não tenho uma profissão. Não, não estudei porra nenhuma. Não sei de nada. E aí eu acordei pra vida. Né? É... Nessa época eu tava servindo o exército. E aí, bicho, eu digo, eu tenho que mudar, velho. E eu queria ser empresário. Eu queria ser alguém na vida. Eu queria ter uma profissão. Eu queria fazer uma faculdade. Mas tudo isso dependia de quê? Dinheiro. Então, eu não tinha dinheiro. Foi o que eu fiz. Descobri um meio mais democrático de conseguir vencer. Que foi através dos estudos focados nos concursos públicos. Bicho, isso daí mudou a minha vida. Da água pra o vinho. Beleza? Foi quando eu comecei a estudar pra concursos. Lá em 2010. E lá em 2010, eu tava perdidão, meu amigo. Perdidão. Começava a estudar pra um concurso. Abria outro, eu comprava uma apostila. Abria outro, eu comecei a estudar pelo material que eu pedia pra meu amigo Jorge imprimir. Abria o polícia, eu estudava um pouquinho pra polícia. Abria banco, eu estudava pra banco. Ou seja, eu estudava pra tudo quanto era coisa. Só que meu sonho era ser policial civil, certo? E eu sabia que pra ser policial civil, era praticamente impossível pra mim. Por quê? Escola pública. Fodido em português. Nunca tinha estudado direito. Nunca tinha feito uma redação na vida. E aí foi nessa época que começou a cair redação em todos os concursos de polícia civil. Foi nessa época que a banca SESP começou a tomar conta de todos os concursos de polícia civil do Nordeste. E o que foi que eu fiz? Fui chorar? Não. Foi nessa época que eu disse, vou ser policial civil, que o concurso de polícia civil passou a ser de nível superior. Então tudo piorou. E eu ficava pensando, porra, só porque é a minha vez. Agora é superior. Agora não sei o quê. Agora não sei o quê. Puta que pariu. Aí eu digo, não, peraí, bicho. Tá errado esse negócio. Mas, já que mudou, vai mudar, né? Então eu decidi fazer uma faculdade EAD. Eu decidi estudar muito português e redação, porque eu era ruim. E aí eu fui levando tapa, queda, reprovando, desanimando. Votava de novo, animava de novo. Estudava para um, estudava para outro. Até eu encontrar o meio mais correto de se estudar. E isso foi lá em 2012. Veja, eu servi o exército em 2006, 2007. De 2007 até 2010, eu fiquei procrastinando. Todo dia eu dizia que ia começar, que eu ia estudar. Até comprei uma apostilazinha, mas não conseguia ler. Começava a ler português. Parava. Parava, ou seja, procrastinando. E toda vez eu dizia, não, segunda-feira eu vou botar pegada. Segunda-feira eu começo. Aí chegava perto do final do ano. Eu digo, o ano está acabando, mas em janeiro eu vou botar para atorar. Passei mais de três anos procrastinando, depois que saí do exército. Sabendo que o caminho correto era estudar para concurso. Aí foi quando eu despertei. Digo, rapaz, que desgraça isso. Eu estava vivendo de favor lá, na casa do meu avô. Meu avô levava a comida para mim. Era uma casa lá no mesmo terreno e tal. E aquilo estava me deixando muito mal, bicho. Porque eu ia dizer, porra, meu avô é assalariado. O cara deu um salário mínimo, já é um fodido. E um fodido para ajudar o outro, aí lascou, velho. E eu digo, não, bicho, eu tenho que vencer. Comecei a estudar de verdade. E aí eu comecei a estudar o quê? O conteúdo? Não, porque eu não sabia. Eu não tinha um norte, eu não tinha nada. Eu comecei a pesquisar como passar em concursos públicos. Técnicas de memorização. Como montar um cronograma. Como estudar para vários concursos ao mesmo tempo. Como, porra, isso, como isso, como aquilo, como resolver questões. Qual é a forma mais certa de fazer uma prova. O que é que a banca mais cobra. Como fazer uma redação. E aí eu comecei a estudar só os comos, né? Como estudar, como estudar, como estudar. Comprei um audiobook de William Douglas, certo? Ele é um juiz federal. Foi aprovado em vários concursos fodas no Brasil. E ele gravou um audiobook. Áudio porque era ele falando. Como estudar para concursos públicos. Meu amigo. Não foi nem eu que comprei. Foi um amigo meu. Professor Lau. Deu a um amigo meu. chamado Geoge. E Geoge gravou para mim um DVD. Eu era um CD. Nem lembro. E aí eu comecei a estudar. Como estudar para concursos públicos. Meu amigo, aquilo ali mudou muito. Minha vida. Porque eu comecei a ter mais foco. Ser mais organizado. A fazer a coisa certa. Entendeu? Aprendi a estudar por material de leitura. Videoaulas. Eu não sabia estudar por videoaulas. Eu botava a videoaula e ficava lá. Cochilando. Cochilando. A videoaula acabou. Eu passava para outra. Cochilando. Às vezes eu fazia resumo da seguinte forma. O professor falava lá. Olá. Meu nome é professor fulano. Sou professor de português. Aí eu dava pausa. E escrevia o que ele falou no papel. Aí ele. Hoje a gente vai ver português. Começando por interpretação de texto. Aí eu. Hoje português. Interpretação de texto. Ou seja. Da forma mais burra que se tem de fazer um resumo. É você. Transcrever o que o professor está falando. Porra. Resumir não é isso não. E outra coisa. Tirando da videoaula. E colocando no papel. Resumir não é isso. Você tem que tirar da videoaula. Para a sua cabeça. Entender o assunto. Depois que você entender o assunto. Você faz um resumo. Ou um mapa mental no papel. Ou no Word. Eu gostava muito de usar o Word. E o PowerPoint. Inclusive. Quando eu comecei a dar aula. Eu já tinha muita coisa no PowerPoint. Só fiz adaptar. Porque eu fazia os resumos lá. O Word. O PowerPoint. E ficava estudando. Dando aula a mim mesmo. Beleza. Então. Com as técnicas que eu consegui aprender. Não só nesse audiobook de William Douglas. Claro. Mas em vários vídeos que eu assisti. Artigo que eu lia. Neurociência. Como memorizar. Como estudar. Eu forcei. Que só a porra barra nem saí. Depois eu comecei a estudar as bancas. A banca CESP. Estava dominando tudo. Todos os concursos de polícia. Ela estava pegando. Inclusive. Hoje ainda é assim. Pensei de Pernambuco. É banca CESP. Pensei de Alagoas. Banca CESP. Então. É PF. PRF. É banca CESP. Então. Eu comecei a estudar. A banca CESP. E eu virei. Especialista na banca CESP. Porque eu estudava. Assuntos mais cobrados pela banca CESP. Como a banca CESP se comporta. Um errado anula certa. Depois ela muda. Um errado anula meio ponto. Enfim. Eu estudei a banca CESP. Dos pés à cabeça. E o que foi que eu fiz? Eu queria ser policial civil. Certo? Ralei pra cacete. Bicho. Parecia impossível. Aos olhos. De quem me conhecia antes. Era impossível. Eu consegui ser aprovado na polícia civil. Crítica. Foi boia, meu amigo. Crítica. Era todo dia. Vontade de chorar. Vontade de desistir. Gente falando mal. Gente dizendo que eu não ia conseguir. Isso daí, ó. Era todo santo dia. Três, quatro, dez vezes no dia. Beleza? Mas eu quero dizer uma coisa. Deu errado. Deu errado pra quem torceu contra mim. Deu errado pra quem dizia que eu não ia conseguir. Deu muito errado. Certo? Quem torcia contra mim. Pode se estourar de raiva. Porque, ó. Eu venci. Beleza? Então. Foda-se. Eu aprendi. Que o que os outros pensam e falam sobre você. Não interfere na sua vida. Não interfere no seu resultado. A única coisa que vai interferir na tua vida e no teu resultado. É o que tu pensa sobre tu mesmo. É o que a gente pensa sobre si mesmo. Tipo. Ah. Eu acho que eu sou um fraco. Então. Fudeu. Você realmente é fraco. E nunca vai conseguir merda nenhuma. Eu acho que eu não vou conseguir. Beleza. Parabéns. Você nunca vai conseguir. Beleza? Agora se você diz. Não. Eu sou foda. Eu ainda não sei. Mas eu vou aprender. Eu estou zerado. Mas eu vou ser aprovado. Em um só não. Eu vou ser aprovado em 15. Igual o professor Everton. Melhor. Eu vou ser aprovado em 20. Eu vou passar a escala da puta. Então. Se você acredita nisso. Pode ter certeza. Que você vai ser aprovado em 15, 20, 30. Enquanto vocês quiserem. O problema não é o que os outros pensam sobre você. O problema todinho. É o que você pensa sobre você mesmo. Porque o poder está aqui. Se você disser. Eu odeio matemática. Fudeu. Nunca mais você vai aprender matemática. Matemática não me entra. Porra. Redação. É ruim demais. Eu odeio redação. Fudeu. Nunca mais. Nunca mais. Tu vai aprender redação. Beleza. Então presta atenção. Muda. A mudança começa de dentro para fora. Muda tua mentalidade. Começa agora a falar coisas boas. Quando você for estudar uma matéria que você odiava. Você vai falar em voz alta. Eu amo essa matéria. Essa matéria vai fazer eu conquistar minha falta. Guarda. Quem é ruim em português levanta a mão. Levanta a mão aí. Quem é ruim em português. Falou a verdade. Eu sei profissões antes dos concursos. Bruno mesmo. Cadê? O senhor veio do serviço bruto mesmo. Tudo que falou é verdade. Porque conta com como se exerce as profissões antes do concurso. Isso mesmo. Guarda civil municipal aí. É Evaldo. É Evaldo. É Evaldo. Lucas é fodido em português. Eu acredito em você. Éverton. Tamo junto. Alexandre. Moral. Galera. Quem é ruim em português. Quem é ruim em matemática. Levanta a mão. Bicho. Você é ruim porque você nunca estudou o seu fela da mãe. Você é ruim porque quando você vai estudar o que é que você faz? Meu Deus. Chegou o dia de estudar português. Que merda. Chegou o dia de estudar matemática. Que merda. Vou estudar direito penal porque eu gosto. Por isso que você não sabe porra nenhuma de português. Nem de matemática. Nem sabe fazer uma redação. E quando você vai estudar você diz logo. Vixe. Matemática não me entra. Tipo o Breno aí. Breno diz sabe o que? Meu irmão. Informática. Que matéria chata. O governo poderia tirar a informática dos editais. Essa informática não me entra. Eu não consigo entender a informática. Ó. Você está mandando informação para o seu cérebro. Dizendo que aquilo ali é difícil. Que é chato. Que você não pode. Que você não consegue. E isso daí vai se transformar em resultados. Então se você quer ter resultados diferentes. Comece a pensar diferente. E a agir diferente. Se a matéria é ruim. Você não sabe nada. Faça um cronograma com uma carga horária muito grande para ela. Para você estudar mais vezes ela. Se você acha que odeia. Manda mensagem aqui para dentro. Eu amo essa matéria. Eu gosto muito dessa matéria. Falando em voz alta. Então pega o bisu. Eu fiz isso em português. Em redação. Em informática. Que eu não gostava de informática. Pelo menos nessas três. Toda vez que eu ia sentar. Eu pedia logo força a Deus. Para me manter de pé na caminhada. E depois eu ficava dizendo. Eu gosto de português. Eu amo português. Um dia eu ainda vou ser professor de português. Redação era meu calo. E eu dizia. Redação é massa. Eu vou aprender a fazer uma redação foda. Eu vou tirar uma nota boa. E eu vou dar aula de redação. Eu falava isso em voz alta. Que era para poder aquilo entrar. A vibração da voz. Bicho. Atinge parte do cérebro. Que faz com que você acredite no que você está falando. É por isso que o povo fala uma mentira contada várias vezes. Se torna uma verdade. Ou pelo menos a sensação de que é verdade. Porque você está mandando para o seu cérebro. E aí o seu cérebro engola a corda. E fica como se fosse uma verdade. Então se você odeia português. Começa a falar que você gosta. Seu porra. Se você odeia informática. Começa a falar que você gosta. Se você não gosta de trabalhar no CPEM. Começa a falar que gosta. Eu amo trabalhar no CPEM. É a melhor empresa do mundo. A melhor empresa que eu já trabalhei. E acaba que você vai mandar essa informação para o seu cérebro. Em voz alta. Porque a vibração atinge alguns locais do cérebro. Que a gente não consegue atingir. Se a gente ficar só em pensamento. Então fala essa porra em voz alta. E você vai ver a mudança. De imediato assim na sua vida. Beleza? Então pega esse bizu. É algo que eu fiz e faço até hoje. E depois que eu aprendi a como estudar. Aí eu comecei a investigar os editais. Eu comecei a ver lá o edital de... Civil de Alagoa. Civil de Pernambuco. Civil da Paraíba. Esses aqui de pertinho. Eu não queria sair do meu Nordeste velho de guerra. Na verdade o meu sonho era passar em Pernambuco. Que é o meu estado. Trabalhar na minha cidade que é Caruaru. Agora. Demora para cacete. Para abrir concurso. E aí você vai desanimando. Vai desanimando. Vai gastando muito dinheiro. Vai gastando muito tempo. Se desgastando. O povo falando merda. Certo? Aí vejam. O que foi que eu fiz? Percebi. Que a maioria dos editais. Tinham matérias incomuns. Como professor? Português. Eu vi que português caia em todos os concursos de polícia. Aí eu coloquei em uma planilha de Excel. Português. Dei uma olhadinha em informática. E eu descobri que informática cai em quase todos os concursos de polícia civil. Se brincar. Cai em todos de polícia civil. Aí eu coloquei na minha planilha. Informática. Eu vi que direito penal. É essencial para quem quer fazer polícia. Seja civil. Seja penal. Seja bobônica. Eu coloquei direito penal na minha planilha. Processo penal. Igual. Regulação extravagante. Igual. E quando eu olhei. Eu formei lá uma planilha com núcleo duro. Que dava para eu estudar para vários concursos. Foi o que eu fiz. Estudei só isso. Fui fazer polícia civil de Alagoas. Passei. Foi o primeiro de polícia civil que eu fiz na minha vida. E eu passei de primeira lá. Antes disso eu reprovei em vários. Vários. Reprovei em concurso de PM. De guarda. De banco. De caixa econômica. Concurso de prefeitura. Reprovei em alguns carros. Saí reprovando. Reprovando. Até eu descobrir o caminho certo. Eu digo. Eu quero polícia. Então eu foda-se o resto. Vou focar na polícia. E vê só galera. O que aconteceu. Foi que eu foquei. Nas matérias básicas. Fiquei bom de verdade. Nas matérias básicas. E o edital que abria. Eu dava uma olhadinha no específico. Que conseguia passar. Muita gente hoje se enrola. Para cacete. Quando vai estudar. Compra vários materiais. Vários cursos. Aí abriu o PRF. Ele compra um curso da PRF. Abriu o PRF. Ele compra da PF. Abriu o DEPEN. Ele compra a postilha do DEPEN. E ele não tem controle nenhum. Sobre a evolução dos estudos dele. Sobre como estudar assim. Unificado e tal. E ele pega e fica estudando. Belere belere. Um monte de merda. Acaba que ele passa. Cinco. Seis. Sete. Dez anos estudando. E não consegue ser aprovado. Isso é. Noventa. Por cento dos concurseiros. Noventa por cento. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Para a gente fazer uma enquete. Beleza? Quantos de vocês. Estudam para vários concursos assim perdidos. Abriu o edital. Você vai lá e estuda para fazer. Quantos de vocês são assim? Bota aí. Sem vergonha. Sem. Sem mimimi. Beleza? Coloca assim. Eu. Pronto. Quantos de vocês. Estudam meio que perdido. Estuda para o concurso que está aberto. Ou. Estuda para o concurso que está mais perto. E de repente você está estudando para a polícia. Depois vai para o banco. Vai não sei para onde. INSS. O que abrir você estuda. Quantas pessoas são assim? Levanta a mão. Ou grita eu. Tem um aqui. Eu não vou nem falar o nome. Já fui assim. Aqui. Aqui no YouTube. Bora visões. Tem um delay. Essa da PM é o primeiro que vou fazer. Muito bom. Edson. Ariel. Sem vergonha. Eu tenho certeza absoluta. Que a maioria dos que estão me ouvindo. É assim. Ó. Elton. Quem mais aqui no YouTube? Quem é que estuda perdido assim? Para vários concursos. Abriu. Abriu. Estuda. Compra uma postela disso. Compra um curso daquilo. É. Toca o terror. A maioria das pessoas fazem isso. E eu digo a vocês o seguinte. 90% dos concurseiros são reprovados em todos os concursos. Porque eles não sabem estudar. Eles não sabem a progressão deles já nas básicas. Abriu um concurso. Eles querem estudar o específico sem dominar as básicas. Eles querem estudar para qualquer coisa. Mas eles não conectam os editais para saber qual é o edital que parece um com o outro. Para poder o negócio ficar mais fácil. Entendeu? Ou seja. Todas essas dificuldades fazem com que o concurseiro bizonho passe anos estudando e não consiga ser aprovado. Eu estudei um ano e oito meses na bizonhice. Começou em 2010 e fui lá para 2012 sem passar em porra nenhuma. Agora eu sempre busquei como estudar, como me organizar, como montar um cronograma. Eu gastava mais tempo estudando como estudar do que estudando o conteúdo em si. Então eu fiquei bom em organização e investigação de edital. Inclusive eu virei investigador, foi de crime, investigador de polícia, né? De tanto que eu investiguei sobre concurso, banca, não sei o que, técnica de memorização, enfim. Mesmo sendo burrão, estudando em 13 escolas públicas, eu consegui passar em 15 concursos. Olha aqui, olha. Então, contra fatos não há argumento, beleza? E galera, vê só. Eu sei que não é numa live que eu vou ensinar tudo o que eu fiz na vida para ser aprovado em 15 concursos. Não é. Mas eu garanto a vocês que se vocês continuarem acompanhando a gente aqui nas redes sociais, eu vou me comprometer em trazer o melhor para vocês, beleza? Inclusive eu queria fazer outra pesquisa aqui. Agora essa pesquisa é séria, eu quero que todo mundo responda, beleza? Quem de vocês gostaria de estudar de uma forma unificada? Tipo assim, vê, professor, eu quero passar em qualquer concurso de polícia. Só que eu não quero passar na polícia do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná. Eu quero passar aqui por perto, nordeste. Ah, você que é do Rio, você quer passar no Rio, porra. Ou, não, professor, meu sonho é morar no nordeste, só praia, tal e não sei o que. Venha-se embora. Eu só quero que você diga assim, ó. Você quer estudar, você tem um sonho, a maioria aqui, de ser policial. Você pretende passar no próximo concurso, no que está aberto. Você não quer passar daqui 10 anos ou 5. Então, quem aqui gostaria, olha a pergunta, ó. Quem gostaria de ter a oportunidade de estudar, assim, pra vários editais, editais, em um único lugar, com um cronograma único, só em um lugar, pra você não ficar. Imagina eu colocar na tua mão aí, 10 cursos online, 10. 10 cursos online, de vários concursos diferentes. E dizer, ó, moral, estuda aí pra esses 10 concursos, olha tu, ó. Tu ia endoidar e não ia sair do canto. Agora, imagina a gente pegar tudo isso, investigar os editais e unificar e fazer um edital só, um curso só. Imagina, quem gostaria de ter isso pronto, assim, na tua mão? Porque eu tenho uma surpresa pra vocês, certo? Não vai ser agora, mas vai ser em breve. Anota aí essa data. Primeiro, coloca aí, quem gostaria de ter a oportunidade de estudar pra vários concursos de uma vez só? Bota aí, eu, vai. Danilo colocou, né, Danilo Oliveira. É, o Elton aqui também, Clay, Andriel, Fé Silva, Fé Silva, tô dentro aí, ó, Juarez, N Brabia. Bia também colocou, Leandro, Wellington, aqui no Instagram do CPEM. Cadê os bizonhos do Instagram do CPEM? Aqui no YouTube, ó. Danilo Oliveira, William Bezerra, Felipe Paes, PC, PF, PRF. Opa, gostei, hein, moleque? Breno Henrique, Mendes, Vacilão, é? Não, Vila, Vilácio, Vilácio, que porra é isso, Breno? Foi isso aí, então. Não se ignorar, beleza, é. Breno Henrique, bizoiando, ó, é, bizoiando, bizoiando. Estudo desde 2018 só pra PM. Muito bom, bizoiando. Esse bizoiando é bizonho, pô. Eita, nome feio do caralho, bicho. Diego Paulino. Beleza, galera, ó. Tô vendo aqui, ó, PRF é meu sonho, o Gleidson falou. Everton disse que toparia o Wellington, Lucas. Eu vou fazer o seguinte, galera. Anota essa data aí nos comentários, beleza? Eu quero ver todo mundo anotando essa data. Se vocês botarem aí pelo menos 50 vezes essa data, eu vou trazer algo foda pra vocês lá aqui no YouTube, né? Eu tô no YouTube, tô nas outras redes, mas eu tô no YouTube, ei. Dia 4 e 5 de março. Quando, professor? Dia 4 e 5 de março. Aqui no YouTube do CPEM, eu vou trazer algo monstruoso pra vocês, beleza? Quem quiser participar, ó, não vai ser pra qualquer pessoa. Eu vou falar aqui as características das pessoas que eu quero nesse evento. Porque não é pra qualquer pessoa. É só pra aquela pessoa que não tem muito tempo pra estudar, certo? É um fodidão, feito eu era assim, que trabalha o dia todinho, faz faculdade, tem família, trabalha no pesado e não tem muito tempo sobrando pra estudar, certo? Então, se você é assim, tem um formulário aí pra eles se inscreverem? Ó, vou botar o formulário no YouTube. Não tem como jogar aqui no Instagram, porque não tem como clicar no link, né? Instagram não clica no link não, né? Então, vai todo mundo pra o YouTube que eu vou botar no YouTube, beleza? Dia 4 e 5 de março, eu vou fazer um evento pra quem não tem muito tempo, pra quem não tem muito dinheiro, porque a galera acha que pra passar no concurso tem que ter muito dinheiro e eu vou provar que não é, não precisa de muito dinheiro. É pra quem não sabe como se organizar, não sabe por onde começar. Então, se você se enquadra em alguma dessas coisas, vá se ligando. Dia 4 e 5 de março, eu vou fazer um grande evento aqui pelo YouTube do CPEM e vocês não podem perder, certo? Vai ter que estar inscrito lá no formuláriozinho que a gente vai mandar agorinha, ó. Já tá lá no YouTube, beleza? E quem me pedir aí no privado também, ó, tem uma palavra-chave aí pro pessoal receber o link ou não? Hanna? Chama a Hanna lá, vai, que ela disse que ia fazer uma palavra-chave. Hanna! Ela disse que ia colocar uma palavra-chave, eu não sei se ela fez, porque o cara fala a palavra-chave e a gente já manda o link no privado, beleza? Então, presta atenção, ó. Dia 4 e 5 de março, é pra quem não sabe por onde começar, é pra quem tá meio que perdido, dando tiro pra todo lado. E principalmente é pra aqueles guerreiros que sonham em ser policiais a todo custo. Professor, eu quero ser polícia, seja em Pernambuco, em Alagoas, na Paraíba, no Ceará, no Maranhão. Eu não quero saber, eu quero ser polícia. Então, vai ser pra você, que não sabe estudar, não consegue memorizar direito, fica perdido, feito um doido, estudando mesmo de material, você vai acabar com isso, certo? Dia 4 e 5 de março, eu vou contar detalhadamente. Vai ser em duas lives, porque a gente vai contar, ó, detalhe por detalhe, passo a passo. E você vai precisar, sabe de quê? De uma folha de papel e um lápis, ou seja, um caderno e um lápis, beleza? Rana, a gente combinou de botar uma palavra-chave pra quando o pessoal escrevesse aqui, eles receberem um link no privado. Tá pronto? Qual é a palavra-chave? Não, dou o formulário pra eles se inscreverem pra o dia 4 e 5. Live. Quem tá no Instagram, bota a palavra live aí, vai. Vocês sabem escrever live, não, né? É de outra coisa. Então, foda-se, ó, cagaram aqui, o pessoal cagou e não fez o que a gente combinou. Então, vamos lá, ó. É, dia 4 e 5 de março, quem tiver no formulário, vai receber o link do que eu vou fazer, beleza? Todos vocês vão aprender o passo a passo e eu vou montar um negócio foda pra vocês. Eu mesmo vou montar e vocês vão receber algo que vocês nunca receberam. Por que só em março, professor? Porque agora vocês vão ter que focar na PM de Pernambuco e na Civil de Pernambuco, certo? Aí, quando acabar a PM, PS, Civil de Pernambuco, quem foi aprovado vai estudar pras carreiras federais. Quem foi reprovado vai ter que entender a merda que fez e vai ter que aprender a estudar direito, beleza? Por isso que a gente colocou pra o dia 4 e 5 de março, que é pra você levantar a sua cabeça, botar pra Torá e conquistar a tão senhada fada. Ó, vocês não têm noção do que é isso aqui, não. Pra muitos, um pedaço de ferro com um pedaço de couro e uma corrente. Mas, meu amigo, isso aqui significa muita coisa, muita coisa. Isso aqui te dá acesso a muita coisa que você nunca teria acesso se não fosse com isso aqui no peito, beleza? Isso aqui te dá oportunidades que em momento nenhum da sua vida você ia conquistar, ia conseguir, se não fosse isso aqui. E quando eu falo distintivo, bicho, é no geral, polícia civil, polícia militar, polícia penal, é a fardazinha da polícia militar, é tudo. Eu não estou falando só desse distintivo de polícia civil, não. Estou falando de uma farda policial, de uma carteira funcional de servidor público, principalmente da área da segurança, bicho. Ó, quando eu falo, cheguei, eu me arrepio. Meu amigo, quem foi que nasceu aí, já vibrando com sangue de polícia na veia? Eu quero ver agora um monte de caveirinha aí, beleza? Tá entrando o vírgula, que porra é isso? Ei, eu quero que vocês mandem, dando erro na hora de pôr o número no formulário. Ó, presta atenção aí, ó. O formulário tá dando merda. Tá normal? Tenta de novo aí, Danilo, que o pessoal aqui fez e disse que tá normal. Presta atenção aí, galera, ó. Eu quero que vocês façam o seguinte, se inscrevam no formulário. E quem não conseguir, não tem problema não. Eu vou fazer um vídeo agora e postar no meu Instagram. No meu Instagram e no do CPI, já com o link do formulário, beleza? E dia 4 e 5, se preparem. Se preparem, porque se você quiser ser policial, dessa vez, ou você é, ou você é. Não tem mais como escapar, beleza? Quem tem o sangue de polícia na veia, vai comentar agora com um monte de caveirinha. Um monte de caveira aí nos comentários, vai. Só tô vendo gente aqui no meu Instagram, hein? No meu Instagram é cheio de gente, polícia, com compromisso no sangue, certo? Não é busca por um emprego. É a busca da realização do sonho de infância. Porque pra mim, foi a realização do sonho de infância, beleza? Então eu quero que você meta caveira aí, somente se você nasceu pra vencer e pra ser policial. Tô vendo aqui, ó. Geison Thiago, José Mauro, Wellington Silva, tudo no YouTube. Aqui eu tô vendo Gleidson no Instagram do Cepê, o Félix aqui no Instagram do professor Everton Mota, Carlos no Everton Mota, policial na veia. Oxe, esse não precisava nem falar. O Will Raro, porra Duda, porra Duda, foi bom, Duda. Porra, Ronaldo, não, Rodolfo, Alexandre, porra Duda de novo, Carlos de novo, policial na veia, Alexandre. Porra, Duda já falou umas mil vezes. Porra, Duda. Para, bicho. Wellington Silva, meu amigo, é muita gente, velho, é muita gente. E eu tenho certeza que vocês ainda vão passar por mim fardado. A gente ainda vai fazer uma live juntos, você contando como foi a sua aprovação. A gente vai fazer podcast juntos, você contando sua história todinha. E não é história bonitinha, não. Ah, pessoal, eu estudei três meses e passei. Não, não. Você vai me contar uma história foda, dizendo que você gastou, passou noite de sono, se desesperou, pensou em desistir, sua família lhe criticou, seus amigos lhe criticaram, aí você não tinha dinheiro suficiente, você não tinha tempo, você se fodeu, você era ruim em português, você era ruim em redação, você era ruim em informática. Esse tipo de história que eu quero ouvir aqui, beleza? Então, dia 4 e 5 de março, é pra você que quer vencer, é pra você que é foda, tem coragem de enfrentar a batalha e quer ser policial a todo custo. É somente pra você que não tem tempo, tem pouco dinheiro, é pra você que não sabe se organizar, é pra você que não consegue memorizar porra nenhuma, tá fraco. É pra você que faz anos que estuda e diz, eu sou concurseiro há 10 anos. Fudeu, meu velho. Se eu fosse você, eu tinha vergonha de falar isso. Teve um guerreiro que chegou pra mim aqui no presencial, falou, pessoal, eu vim aqui, me matriculei no presencial, só pra eu me atualizar e tal, porque assim, sabe, eu já estudo há muito tempo. Já faz quase 10 anos que eu estudo pra Confúcio, então eu não tenho tanta necessidade de estudar no presencial, não. Aí eu disse, beleza, meu irmão, tu passou em quantos concursos? Ele, eu não consegui passar em nenhum aí não. Eu digo, então, bicho, eu vou dizer um negócio a tu. Tenha vergonha de falar isso, bicho. Nunca mais fala uma merda dessa. Dizer que já estuda há 10 anos. Ah, professor, eu sou concurseiro há 10 anos. Passou em quantos? Nenhum. Para, velho, isso aí é vergonhoso pro cara. Eu não tinha coragem de falar que eu estudo há 10 anos e nunca passei em nada. A mesma coisa de dizer, professor, faz 10 anos que eu tento fazer uma faculdade e eu nunca consigo ser aprovado nas provas. Para com isso, bicho. Isso é ridículo. Se faz muito tempo que você estuda e não consegue passar, você vai participar do grande evento dia 4 e 5 de março. E eu vou dizer pra vocês o tema do evento. A nova era dos concursos. Anota o tema que eu já me arrepiei todinho aqui, ó. A nova era dos concursos. Nova era dos concursos. Anota essa porra desse tema nos comentários aí. A nova era dos concursos. Professor, que desgraça é isso. Tá parecendo coisa dos Illuminati. Coisa do anticristo. Não, para, porra. Nova era é algo novo. É algo que mudou. É algo que inovou. E se a gente não acompanhar a mudança, a gente tá fodido. Então, o slogan desse evento que a gente vai fazer é o seguinte. Adapte-se ou foda-se. Ou você se adapta ou você se fode. Então, anota aí também o slogan da nova era dos concursos. É o seguinte. Adapte-se ou foda-se. Adapte-se ou foda-se. Beleza? Ou você se adapta à realidade. Ou você cria estratégias e técnicas para acelerar a sua aprovação. E pegar a sua farda muito rápido. Ou você vai ficar para trás. E, ó. Não vai conseguir. Então, se você quer inovar, acompanhar a mudança que aconteceu. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo uma investigação aqui e eu vou mostrar para vocês coisas que vocês não vão ver em canto nenhum. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que ninguém vai falar para vocês. Ou porque não tem coragem ou porque não tem conhecimento. E no dia 4 e 5 de março, eu vou mostrar para vocês algo que vocês nunca viram. Ou que vocês não perceberam. Está na tua cara, está debaixo do teu nariz, mas tu não percebe. Eu vou mostrar a tu e vou dizer a tu o que é que tu deve fazer para acompanhar a nova era dos concursos. Ou você se adapta ou você vai se fuder. Então, adapte-se ou foda-se. Beleza? Galera, vou terminar a live por aqui. Não vou parar nessa live. A gente vai fazer vários encontros. Eu vou fazer vários vídeos dando dicas. E vocês vão me acompanhar pelas redes sociais do CPEM e do Professor Everton Mota. Beleza? Pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook. Para quem gosta de Facebook. Enfim, a gente vai estar em todos os lugares conduzindo vocês para a nova era dos concursos. Tem coisa que ainda vai acontecer, mas eu já vou dizer a você que vai. Desde o ano de 2021, 22 que diga, que eu venho falando para o pessoal. Bora estudar redação para a PM. Bora estudar legislação especial e direito penal. Era o que eu falava, certo? Não vamos mais estudar do artigo 5º ao 17º. Vamos acrescentar desde de 2022, que eu vinha falando, desde de 2021, que eu vinha falando isso. E quando foi em 2024, o que foi que aconteceu? Em 2023, que foi em 2023 o lançamento do edital. Em 2023, adivinha? Tudo que eu falei, aconteceu. Agora, eu pergunto a vocês. Aquela pouca gente que deu ouvido a mim, vocês acham que eles estão preocupados com redação? Vocês acham que eles estão preocupados com legislação extravagante? Claro que não. Eu tenho um grupozinho que acreditou em mim, fez o que eu mandei, que não estão desesperados com esse edital da PMPR. Ah, mudou um monte de coisa e acrescentou informática, professor, acrescentou redação, acrescentou, estou desesperado que eu não sei. Mudou um monte de coisa no edital. Eu já vim avisando faz tempo. No dia 4 e 5 de março, eu vou mostrar para vocês umas coisas que a gente está investigando. Eu vou mostrar para vocês algo que ainda vai acontecer. Agora o professor virou vidente. Não, não. É só você acompanhar a nova era dos concursos públicos. Nova era dos concursos. Adapte-se ou foda-se. Você, quem sabe, ou você assiste a live do dia 4 e 5 de março e vem com a adaptação que eu vou trazer para tu de mão beijada ou você vai se foder. Escolha. Pronto. Ano que vem, quando eu estiver falando por essas épocas aqui de novo, janeiro de 2025, eu vou dizer, galera, quem foi que conseguiu se adaptar lá naquela live que a gente fez? E vocês vão ver, eu, 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 eu. E quem é que está fardado aí já? Vocês vão ver, eu, 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 eu. Então, quem é que quer colocar esse eu nos comentários? O eu, quando eu perguntar assim, ó. Daqui para o ano que vem, antes de virar o ano, viu? Quando eu perguntar assim, quem aqui fez o que eu mandei lá no dia 4 e 5 e está vestindo uma farda hoje? Grita eu. Quem é que quer participar desse eu? Manda caveira de novo nos comentários aí, vai. Manda caveira nos comentários. Só você que vai falar eu no momento que eu perguntar quem é que está fardado aí. Quem foi que conquistou o distintivo? Grita eu. Quando eu perguntar isso daqui a alguns meses, eu quero ver quem vai estar lá dizendo eu. E se você tem essa fé que vai estar lá dizendo eu estou guardado, professor. Eu estou com o meu distintivo e a minha ponto 40 na cintura. Quem tem essa fé, mete caveira nos comentários, galera. Mete caveira aí, vai. Mete caveira. Tem gente que critica a questão de usar caveira e tal, não sei o que. Vê só. A caveira significa morte. Só que a gente não é caveira. A gente é faca na caveira, beleza? E a faca pode ser de cima para baixo e de baixo para cima. Aprendi isso com o meu amigo Dion Médio. Quase que o fundador do BOP daqui de Pernambuco. O cara é muito foda, beleza? Então, faca na caveira significa vitória sobre a morte. Tranquilo? Vitória sobre a morte é a faca na caveira. Então, se você achar uma faca aí nos emojis, bota uma faca e bota uma caveira agora, beleza? Bota uma faca e bota uma caveira vibrando. Que quando for daqui a alguns meses, eu vou perguntar, galera. Quem lembra do evento que a gente fez no dia 4 e 5 de março? Todo mundo vai dizer. Eu lembro, professor. Uma banda dos bisonhos vai dizer. Eu não vi não. Eita, eu nem sabia. Ah, foi como? Eita, eu esqueci. E a outra parte que vai participar, vai dizer. Professor, não tem como esquecer. Porque aquela porra mudou a minha vida. Aquele evento que o senhor fez no dia 4 e 5 de março, transformou o meu sonho em realidade. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E ninguém vai impedir, certo? Ninguém vai impedir. Deus está no controle de tudo. Ele sabe o teu coração. Ele sabe a tua vontade. E ele quer que você se prepare para assumir a sua missão. Se preparar para assumir a missão de ser policial, não é apenas estudar o conteúdo. É você mudar a sua mentalidade. Começar a ser mais forte. É você mudar a sua saúde. O seu preparo físico. Quando você estiver pronto, Deus vai dizer, meu filho, chegou a hora, tome sua farda. Tome seu distintivo. Claro, ele vai dar primeiro a quem se esforçar mais, né? Aquele que fica sentado em casa esperando, não vai receber porra nenhuma não, negão. Só recebe quem se esforça, meu velho. E está aqui, para atuar. Quem quiser, vai ter que se preparar. Dia 4 e 5 de março. Quem perder, está fodido. Quem se adaptar, vai vencer. Então, o tema é o quê? A nova era dos concursos. Adapte-se ou foda-se. Você, quem sabe? Quer se adaptar ou quer a segunda parte? Quem manda é você, meu amigo. Eu me adaptei e estou aqui, ó. Um fudido de aprovado, certo? Um fudido que realizou vários sonhos e agora realiza os sonhos dos outros. Galera, terminou essa porra. Se inscreve no danado do formulário que eu vou postar aqui. Está ali no YouTube. Ítalo vai postar de novo no YouTube. E eu vou postar nas redes sociais do CPI, em todas. Formulário para o grande dia. A nova era dos concursos. Dia 4 e 5 de março. Quem perder, o deu. Valeu.